Gratidão a cidade de Londrina e região, que escolheu essa noite pra estar aqui. Meu Deus, que coisa boa. Eu quero agradecer a essa linda aqui, já é minha amiga. Virou chofé, manicure, conselheira, só que eu nem sei o nome dela. Giane, quero agradecer a Giane, que está aí fazendo os translados e, poxa vida, a você que deixou dores, deixou problemas, deixou dúvidas e inseguranças. E veio buscar uma palavra do céu, que eu seja um divisor de águas aqui. Que tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, eu saiba entregar com responsabilidade e com muita graça. Estão comigo, se você puder colocar no telão. Ah, eu vou contar uma novidade, gente. Eu tive, estou tendo e vou ter um tratamento de princesa nessa cidade. Então eu vou usar um pouquinho óculos, mas depois eu vou tirar porque eu estou de cílios. Coisa da pastora Andréia. É assim ó, você começa a andar com águia, você sobe o nível. Não, é isso. Aprenda com quem? Ah, pastora, mas eu ando tão para baixo. Começa a andar com águia, que Deus já ensina você a subir o nível. É simples assim. Está entendendo tudo agora? Livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu vou ler alguns versos. E você que gosta, que é apreciador da palavra, pode usar seu celular, sua folha. Você sinta a vontade. Diz assim ó, o vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor. E me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Eu vou para o versículo 3. E me disse, filho do homem, viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aí eu vou lá no último, 14. E porei em vós o meu Espírito e vivereis. E vós porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso. E eu fiz, diz o Senhor. Quando nós começamos a nos preparar para estar aqui. Deus começou a falar a respeito de Ezequiel. Começou a falar a respeito da visão que Deus estava dando a Ezequiel. A palavra diz que a mão de Deus, ele pega Ezequiel e leva no Espírito. Para ter uma visão. Uma visão de ruínas. Uma visão num vale. Aonde os ossos que ali estavam. Estavam sequíssimos. A primeira coisa que eu entendo. Que o Espírito de Deus é um Deus de movimento. Não, não importa o lugar onde Deus vai te levar. Ele sempre tem um propósito. Para fazer contigo naquele lugar. Não, não importa se é do vale. Se é no monte. Se é na água. Se é na terra. Se Deus está movimentando você. Porque Ele está dizendo. Não se preocupe. É a minha mão que está te levando. Eu tenho um propósito. Para onde eu estou te levando. Ezequiel tem uma visão de ruína. Porque infelizmente. A maioria de nós. Temos uma visão. Negativada. Achamos mais fácil não crer. Do que crer naquilo que Deus vai fazer. Quantas das vezes. Eu já olhei para a minha história. E eu dei como perdido. Olhei para as situações da minha vida. E disse. Deus agora. Não dá mais. Ezequiel olha. E o que ele vê. Ele vê uma visão de um vale. De ossos. Que estavam sequíssimos. O lugar. Onde estava sem vida. Deus. Ele pergunta a Ezequiel. Pode viver. Ezequiel. Com toda a sabedoria. Ele disse. Ó Senhor. Só Tu sabes. Eu quero profetizar para você nessa noite. Logo de início. Independente do que você está vendo. O final da sua história. Só Deus sabe. Não, não. Às vezes o inimigo é audacioso. E ele fala. Não. No final você vai fracassar. No final você vai morrer de câncer. No final você vai ficar sozinha. No final vai abrir falência. E aí Deus está dizendo. O final. Só eu. Teu Deus. É quem sei. Ezequiel olha. E quando ele vê a dificuldade. Ele vê a impossibilidade. Mas quando ele vê a impossibilidade. Ele fala. Eu conheço um Deus do impossível. Ele pode. O Senhor pode ficar de pé. O Senhor. Relevar subia redigia de sol. Relevando cai. E te ouve. E me reface a derraça. Desde a hora em que eu entrei. E muito cheio de gente nesse lugar. Deus falou assim. Olha para o meu filho. E eu falei. Olha Deus. E eu estou sentada. E olhando. E Deus falou assim. Diga para ele. Que sou eu o Deus. Que estou restituindo o que ele perdeu. Relevando. O eterno disse. E tu chegou aqui com uma impossibilidade nas mãos. E Deus está dizendo. Eu já entrei nos documentos. E eu começo a trazer restituição. Porque o que é teu. Ninguém rouba. Satanás mais uma vez. Perdeu essa batalha. Acabado. Se atira. Porque ele diz. Ah. Ele é meu ungido. Ele é meu escolhido. E do meu escolhido. Ninguém toca. Eu restituo o que você perdeu. Você é melhor, viu? Você é para Jesus. Bota você mais forte. O Senhor. Ele começa. A dizer para Ezequiel. Profetiza. Às vezes nós achamos que profetizar é só para pastores. Para profetas. Mas a verdade Deus estava dizendo. Ezequiel. Verbaliza o que você quer. Fala o que você vê. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Para que ele tenha vida. Quais são as palavras nesse tempo difícil. Que tem saído da sua boca. O que é que você tem verbalizado nas dificuldades. Será que nas dificuldades você está dizendo. Senhor. Embora eu saiba que o Senhor é um Deus do impossível. O que está acontecendo na minha vida está tão seco. Que é impossível o Senhor trabalhar. Não. Deus está dizendo. Profetiza hoje. Começa hoje a encarar o problema de frente. Começa hoje a usar a visão de profeta que Deus te deu. Dizendo. O que eu vejo está sequíssimo. Está em ruína. Mas o Deus que me levantou para esse lugar. O Deus que me trouxe para essa cidade. O Deus que me colocou nessa empresa. É esse mesmo Deus que vai trazer vida. Eu vejo Deus trocando as suas vestes. Relemando de que be ou de si redesci de que refaz. Quando Deus me fez um chamado. O primeiro a duvidar do meu chamado. Foi eu mesmo. Quando Deus falou para mim. Olha. Você vai empregar nos quatro cantos da cidade. Eu falei. Eu Deus. Fazer o quê? E Deus falou. É você. Deus está dizendo. É você. Eu vejo Deus se movimentando no meio dos teus familiares. Porque alguns olham e desacreditam. Do que Deus tem para a tua história. Elema. Tchoubi. Adekir. Redai. Assurra. Você mesmo já viu alguns zombarem. Da situação financeira. E dizer assim. Ele é moleque. Ele é sonhador. A vida dele nunca vai para frente. Alamai. Cabassa. Nessa. E as vezes jogam alguns erros do teu passado. Mas Deus está dizendo. É no meio dos teus familiares. Que eu vou te levantar. É no meio dos teus. Eles vão ver. O que eu vou fazer no meio dos teus familiares. Não. Tudo isso é assim. Eu vou embora. Eu mudo de cidade. E Deus está dizendo. Não vai sair do lugar. Não vai mudar de cidade. Porque é no meio dos teus familiares. Quem disse que eu consigo pôr de novo? Vamos lá. Vamos tentar sim. Quando. Ele diz. Profetiza. Quando Deus dá essa ordem. Deus está dizendo. Eu estou te dando uma responsabilidade. Eu vou tentar segurar. Eu estou te dando uma responsabilidade. Diga o meu Deus. A partir de hoje. Ele está me dando uma responsabilidade. Você pode ficar de pé. Mulher de onça. Responsabilidade. Não. Porque muitas das vezes. Nós colocamos os nossos fracassos. As nossas carências. As nossas perdas. Nas responsabilidades de outras pessoas. Nós dizemos. Não. Foi fulano que me traiu. Foi alguém que me abandonou. Que trapaceou. E Deus está dizendo. Não. Você tem responsabilidade. Sobre a sua história. A partir de hoje. Chega do espírito de vítima. E começa a profetizar. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Diz o Senhor dos Exércitos. Ezequiel. Ele começa. A profetizar. E os ossos. Que estão secos. Sequíssimos. Eles começam a se movimentar. A visão é assustadora. As vezes eu falo assim. Deus dá cada susto na gente. Que a gente fala assim. Como que pode? Há mais ou menos uns. Cinco anos atrás. Eu tive uma dificuldade. Uma doença. O médico diagnosticou. Que eu estava com câncer no intestino. E ele disse assim. Olha. Nós vamos precisar tirar um pedaço do seu reto. E nós vamos colocar uma bolsa. De colonoscopia. E você vai usar essa bolsinha. E vai fazer as quimioterapias. Eu ouvi aquilo. E falei. Não. Eu não aceito isso. Ele falou. Mas vai precisar ir para Jaú. Começou a explicar tudo o que eu tinha que fazer. E eu disse para ele assim. Me dá sete dias. Ele falou. Você não tem esse tempo. E eu falei. Não. Eu tenho esse tempo. E em sete dias. Eu reuni com mulheres de oração. Eu ando sempre com quem gosta de orar. Você pode até ser fraco. Mas não ande com o fraco. Não. Você pode. Não. O fraco. O fraco tem que procurar alguém mais forte. Para sustentar. Não. Pastor. Eu estou tão fraco. Se você começar a andar com outro fraco. Vocês vão parecer galinha de Angola. Estou fraco. Estou fraco. Estou fraco. Não. Encoste em alguém forte no dia da sua fraqueza. Porque no dia da sua fraqueza. O forte vai dizer assim. Você está forte. Eu peguei. Me alinhei com sete mulheres. E começamos a orar e a jejuar. No sétimo dia. Eu soltei fezes pela boca. Mais ou menos. Dois baldes de fezes pela boca. Quando eu voltei no hospital. Que eu voltei no médico. O médico fez o exame. E ele disse. Pastor. Eu não sei o que aconteceu. Mas tem o risco de uma cirurgia. E a senhora está curada. Eu descansei. Eu descansei. Eu dei graças a Deus. Por ter saído daquele vale. Eu falei. Deus. Obrigado. Porque o Senhor me tirou desse vale. No dia. Eu brinquei com Deus. Eu sabia Deus. Que eu não ia usar essa bolsa. Não. Bolsa só se for da Lisbethon. Brinquei com Deus. Não é? E aí. Eu brinquei com Deus. Fiz essa brincadeira. Agradeci. Fiz culto de ação de graças. Passados cinco anos. Qual é o problema que vem? Meu intestino. E eu falei. Deus. E agora? Deus falou. Eu não te curei. Eu falei. Deus. Mas agora. E aquele medo. E Deus falou para mim assim. Profetiza. Eu falei. Deus. Eu acho que agora. Eu vou ter que encarar a bolsinha. E Deus falou. Profetiza. Eu vi uma visão. De sequidão. A maioria das pessoas. Que assistindo meu testemunho. Amanhã. Eu vou estar contando uma boa parte. E na íntegra. No chá. Então quem não. Perder muita coisa. Eu. Eu. Sou uma moradora de rua. Uma ex-moradora de rua. E hoje. Através de uma promessa de Deus. Eu estou vereadora da minha cidade. Deus me levou. No cargo que eu ocupo no legislativo. Deus me levou no corredor. Abandonada. Me deixou. Totalmente. Fragilizada. Vendo o quanto eu dependia dele. E eu falei para Deus. Deus. Eu estou entendendo. O que o Senhor me trouxe aqui. Para explicar. Que eu sou nada. Querido. Quando você pensa. Que você é alguma coisa. Deus vai te levar. Para você entender. Que você é nada. Não. Essa visão. De sequidão. Que você está vivendo. É Deus dizendo. Você não é nada. Você só está vivendo. O que você está vivendo. Porque eu sou o teu tudo. Na tua vida. E naquele hospital. Com a minha amiga. Com a minha amiga. Minha filha. Nós ficamos ali. Em torno de. Dezoito dias. Algumas pessoas diziam. Que você vai ter que parar de pregar. E que está havendo tanta receita gente. Veio tanta falácia. Que eu falei assim. Deus é melhor eu operar logo. Eu lembro que quando eu entrei no centro cirúrgico. O médico falou assim. Olha. Deixa a UTI. Tudo preparado. Porque ela é hipertensa. Diabética. E tanta coisa. E eu olhei. E falei assim. Antes de tudo isso. Eu sou de Deus. Ele falou assim. Amém dona Sandra. Então nós vamos operar assim. Olha. Quando terminou a cirurgia. Ele falou. Dona Sandra. Dona Sandra. Eu falei. Oi. Ele falou. Está tudo bem? Eu falei. Mais ou menos. Ele falou. O que você tem? Eu falei. Estou com fome. Eu saí de lá sem bolsa. Eu saí de lá procurada. Não. Estou sem um pedaço do intestino. Mas estou inteira. Por que eu falei isso? Porque quando. Ele está profetizando. Aqueles ossos. Eles começam a ter vida. Deus não vai fazer nada. Pela metade. Elevando o desci. Elevando a caite ou de desci. Quando os ossos começam a se movimentar. Eu creio. Que como homem. Ezequiel teve medo. E disse assim. E agora. Está acontecendo um rebuliço aí. E Deus está dizendo assim. Não tenha medo. Porque eu não vou fazer nada. Pela metade. Talvez quando aqueles ossos. Começam a mexer. Você está preparado. Para o seu passaporte? Elevando o fidequia. Elevando o si. Quando Deus disse para mim. Você está preparado. Para o passaporte? Eu disse. Comedora de lixo. Vou para onde. E fazer o que? Com o passaporte. E Deus falou assim. Faz. Setembro. Estou indo para Londres. Prepara o seu passaporte. Prepara. Deus é maravilhoso. Eu quero pregar. Mas tem decreto profético aqui. Eu quero pregar. Mas tem decreto de Deus na casa. E eu não vou embora. Sem entregar tudo aquilo. Que Deus colocou na minha vida. Coisa linda. Quando ele começa a ver o movimento. Ele sente medo. Imagina ossos secos. Sendo colocado organizado. O nosso Deus é Deus de organização. Não. Ele não vai trabalhar nessa bagunça que você fez. Porque as vezes a gente faz uma bagunça na vida da gente. A gente desgoverna tudo. Desarruma tudo. E aí a gente acha assim. Deus vai trabalhar em cima dessa bagunça. Não. Deus vai organizar primeiro. Essa bagunça. Talvez no meio dessa organização. Algumas pessoas vão ter que ir embora. Algumas pessoas vão ter que sair da sua vida. Algumas pessoas vão ter que mudar de cidade. Não. Mas não tenha medo. É Deus organizando a desordem que você fez. Para que você volte a ter vida. Tem uma frase. Que eu usava muito. E depois. A vida. A palavra de Deus. Nos ensina muita coisa. Nós levantamos a mão e dizemos. Sobrevivir. Adorando. Deus não nos chamou para ser sobrevivente. Deus chamou para nós estarmos vivos. Porque a Bíblia diz que os vivos. Esse adora o Senhor. Eu já vi muita gente sobreviver em coma na UTI. Eu já vi muita gente sobreviver paralisado. Não. Deus está dizendo não. Você não vai ficar paralisado no meio do caminho. Você não vai ficar em coma dos seus projetos. Mas você vai viver. As promessas que eu fiz na tua vida. Simplesmente não assusta com o barulho. Profetiza. Fica de pé homem do Jofai. Relebando o cas. Relibiando o debace. Lebou de lirrefobia. Da hora que eu cheguei eu te abracei. E o Jofai é profético. Quando eu vejo um Jofai. Eu falo para Deus. Senhor eu sinto o sopro. Ruash. Da tua presença na minha vida. Relebando o Tibiando o Sirha. Eu vejo uma virada de chave ainda esse ano. Na tua história. Relebando o Tibiando o Subia. Porque quando tu sopra o Jofai. Ruash de Deus. Tu diz assim. Assim como tu abriu o mar vermelho pai. Abre passagem para mim passar. E Deus está dizendo. Eis que eu estou indo adiante de ti. Eu estou endireitando os caminhos tortos. Anebando o Sirha. E tu vai passar em terra seca e segura. Porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Para dizer que é os ossos. Ajuntados. Carne. Já estava suficiente. Diga. Tem milagre. Que a gente pensa. Que é suficiente. Ah não. Eu já tomei emprego. Não. Eu consegui pelo menos. Passar. Na faculdade. Mas nem consegui passar. Mas não consegui pagar a mensalidade. Deus vai fazer milagre completo. Não é pela metade. Não. Para com esse negócio de que. Ai. Está bom até aqui. Deus sempre tem mais. Dá uma batida no ombro do teu irmão. Diga. O nosso Deus. Deus sempre tem mais. Não. Não é porque nós queremos mais. O nosso Deus. Ele é escravagante mesmo. Ele é o Deus do mais. A senhora de blusa. Eu creio que é verde. Se não for é azul. Fica de pé. Isso. Relibiando. É verde. Relibiando. Rácia. Lí. Ele decou. De resse. Eu não sei qual é o processo. Que a senhora está vivendo. Mas enquanto eu estou olhando. Eu vejo o inimigo tentando. Desequilibrar as tuas emoções. Ah. Foi uma guerra grande. Para tu chegar até aqui. A depressão está encostado. E tu diz. Senhor. A minha vontade é ficar deitada. Quieta no meu canto. Até essa tempestade passar. Hoje Deus desce com um bálsamo de birra. O bálsamo da cura das emoções. A lá. Que enviou de récia. Ele diz. Sou eu Deus que visito a tua casa. Sou eu Deus que visito a tua família. Eu estou quebrando o coração endurecido em teu favor. Vai em paz mulher. Porque eu estou quebrando o coração endurecido em teu favor. Ezequiel estava com medo. Ezequiel. Ele olhando. Os ossos já não estavam mais sequíssimos. Tinha carne. Estavam no lugar. Porque Deus não tinha colocado o braço na testa. Pé no ombro. Ele tinha colocado tudo no lugar. Ezequiel olha e já está maravilhado com aquilo. Oh minha linda. De tiara cheio de tiara. De tiara cheio de brilho. Você abaixou a cabeça. E eu vi só tiara mesmo. Eu não sei se você está com bebê no colo. Ou alguma coisa. Mas é uma blusa cor de rosa. Fica de pé. O escolhido não tem escolha. Ah você pode se esconder. Você pode falar. Você não está no fundo. Eu não quero que ninguém saiba. Deus sabe quem você é. E você é profeta na terra dos viventes. As decepções fez com que você se magoasse com ministérios. E você diz assim. Deus eu cansei. E Deus está dizendo. Eu reconheço a autoridade que tu és a terra. E tu és o mais escolhido. Eu escolhido. Ele não tem escolha. Não tem escolha não. Não adianta querer fingir. Não sei quem eu sou. Vou ficar camuflado aqui. É escolhido. Eu creio que quando se fosse eu Felipe. Quando começasse a se movimentar e ver carne. Eu ia começar a chorar e querer dar uma corrida. Porque tem hora que Deus me coloca em situações. Eu falo Deus. Fica correndo. E Deus fala. Fica menina. Eu fico na força do medo. E Deus falou assim. Eu vou fazer por completo. Agora profetiza. Para ter vida. Ô pastora Sandra. Olha só um pouquinho para mim minha pastora. Sandra. Eu não esqueci o nome dela. Porque é igual ao meu. Deus. Quando estava usando Ezequiel. Ezequiel vendo aqueles ossos. Restaurados. Mas mortos. Não deixavam de ser apenas corpos. Deus está dizendo. As pessoas que eu tirei do teu lado. É porque eram só corpos. Não existia vida. Não. Você tem chorado. Por alguns desligamentos. Por alguns desligamentos de pessoas. Que sentavam a mesa contigo. E tu diz assim. Mas como que eles me deixaram. Como eles foram embora. E Deus diz. Era só presença. Não tinha aliança. Deus está dizendo. A partir de hoje. Eu começo a trazer pessoas. Para fazer aliança contigo. Para caminhar contigo. Porque presença. É fácil ter pessoas presentes ao nosso redor. É difícil aqueles que dizem. A partir de hoje. Eu tenho contigo uma aliança. Eu já quero profetizar. Para um homem negro. Lá no fundo. Levanta a mão. Você é o negro maior. Careca. Eu e você. Só deu nós dois. E não pode passar dificuldade. As portas estão abertas. Enquanto eu oro para ti. Deus fala assim. Diga a ele. Que eu não chamei. Por cauda. Mas eu chamei por cabeça. Eu vejo Deus. Movimentando uma empresa. Ele diz. Eu sou dono de pequenas empresas. E de pequenas empresas. Eu também faço grandes negócios. Descansa a tua alma. Traz vida. Deus vai. E diz a Ezequiel. Continua verbalizando Ezequiel. Continua dizendo. Continua pedindo. E eu escrevi aqui. Você não foi chamado para sobreviver. E sim para viver. E profetizei como Deus me deu ordem. Então o Espírito de Deus entrou neles. E eles viveram. Pondo-se em pé. Como um grande exército. Aquilo que parecia acabado. Uma história de um povo saqueado. Roubado. Descluído. Deus levanta. E faz dele um grande exército. Eu quero convidar você a levantar sua mão para cima. Não importa a etapa da vida que você está vivendo. Você faz parte de um grande exército de Cristo. Você não vai viver se arrastando. Você não vai viver mendigando. Mas você vai viver com vida. Marchando e dizendo. Eu faço parte de um grande exército de Cristo. Essa era uma aliança que Deus estava restaurando de Israel com Judá. Uma aliança de destruição, de perdas. E Deus estava dizendo. Eu vou usar você, Ezequiel. Talvez você chegou no ministério reviver. Reviver é só para os fortes. Porque não é fácil reviver. Reviver é deixar as marcas das cinzas. Deixar as marcas das ruínas. E dizer. Eu estou disposta. A começar de novo. Eu estou disposta. A deixar todas as dores do passado. Tudo aquilo que o inimigo saqueou. Me roubou. Mas eu estou vivo. Eu estou me revivendo. Me refazendo. Para começar. De novo. Essa noite é uma noite profética. Porque Deus falou assim para mim. Eu não quero falar com ossos. Ossos secos. Pelas dores dos dias a dias. Ossos secos pelas desilusões financeiras. Pelas desilusões espirituais. Sentimentais. Eu às vezes fico até preocupada. Porque eu recebo vários. Várias mensagens do Instagram. E as pessoas dizem assim. Ore pela minha vida sentimental. Como se a vida sentimental fosse a prioridade na nossa vida. E a prioridade na nossa vida é a nossa vida espiritual. Porque se você estiver em paz com Deus. Em tudo você vai ter paz. Não, não. Para com esse negócio pastor. Eu já cheguei nos cinquenta e não casei ainda. Aproveita. Vai no shopping. Faz escova. Coloca cílios. Se maqueia. Cuida de você. Para quando o homem chegar. Você não esteja tão acabada. Destruidinha. Ah não. Ei varão. Você não casou ainda. Com seus cinquenta. Vai para a ginástica. Faz uma barriga abdominal. Aqui uma coisa para dentro. Cuida de você. Se ajeita. Deus é organizado. Deus podia falar. Arrasta esse saco de osso aí. Vambora. Vamos restaurar a judaísa. Não podia falar. Ezequiel. Pega esse saco de osso. Arrasta. Tem coisa que a gente quer arrastar. Tem coisa que a gente não quer ver Deus colocar em norte. Tem dores. Que nós queremos arrastar. Dizendo. Eu prefiro andar arrastando. Oh princesa. De vestido azul estampado. Fica de pé. Não adianta olhar do lado. Que é com você mesmo. Quer andar arrastando. Quer pegar o saco de osso. E usar na sua força. Ah. Tem momento que você diz. Eu estou cansada de falar. E Deus falou assim. Não é para falar. É para profetizar. Porque enquanto você está borburando. Reclamando. E arrastando os ossos. Está ficando marcas. Está ficando feio. Está ficando machucaduras. Deus está dizendo. Não solta esse fardo. Porque o meu fardo é leve. Agora olha. E tem uma visão de amplidão. E profetiza. Eu sou. Eu sou resiliente. Eu sei viver as dores. Com dignidade. E deixa Deus colocar em ordem. A sua vida. Os ossos estão vivos. Aqueles mortos estão vivos. Eles estão em pé. Eu não sei se você consegue. Imaginar a dimensão. Da barreira que você quebrou. Para chegar até aqui. Quando eu disse que vim para a motrina. Falei para o meu pastor assim. Eu sou. Assembleia. E eu falei para o meu pastor assim. Pastor. Eu me restabelecendo. O primeiro altar que eu vou subir. É na Assembleia de Deus. Eu não vi. Porque eu tive que dar conta. E cinco dias eu estava lá na igreja de pé. Bonitinho. Não conseguiu pegar. Mas eu trouxe uma saudação. E falei. Pastor agora eu vou para a motrina. E aí meu pastor falou assim. Vai. Eu te abençoo. Algumas pessoas se disseram assim. Não vai. Você é louca. E 15 dias de cirurgia. Se fosse olhar em a estrutura do que eu estou sentindo hoje. Eu ia falar assim. Pastor. Eu vou deitar. Mas eu olhei e cheguei aqui. Eu entendi. Deus se chamou para revivir. Para mostrar que você é capaz. Quando você quer. Não vai quando Deus quer. Quando você quer. Quando você quer. Ouvir de Deus na sua vida. Você remove pedras. Você verbaliza a vitória. Você sai da sua parte de conforto. Mas tudo isso acontece. Quando você. Quando eu estou orando. Para ver o que Deus vai fazer. Deus já te deu ordem. Verbaliza. Profetiza. Eu já não, pastora. Eu estou orando. E Deus está em silêncio. Entendeu? Porque do jeito que está. É porque está bom. Fica quieto. Mas para mim parece que está ruim. Não. Se Deus está em silêncio. É porque do jeito que está. Está bom. O silêncio de Deus também é posicionamento. Não faça nada sem decisões de Deus. Aquele exército. Ele se levanta. E começa a marchar. Para mim. Para você. E porém. Vós o Espírito. E vivereis. E vivereis. E vós forei em vossa terra. E então sabereis. Que eu sou o Senhor. Quem está vivo. Reconhece o poder de Deus. Então quem está vivo. Não anda carregando ossos secos. Dizendo eu sou um derrotado. Eu nasci para perder. A minha casa já morreu. Meu filho já se perdeu. Eu vou contar uma receita. Uma receita que eu aprendi. Há poucos meses. Há poucos meses. Eu venho vindo num processo. De reviver. De recomeçar. E nesse processo de recomeçar. Eu esqueci. Que eu era mãe. Eu tenho um filho. De 37 anos. Se o meu filho fizesse. Alguma. Qualquer uma. Qualquer uma. Palavra negativada. Negativa. Ele não precisava procurar ninguém. Era só em casa. Pior coisa que tem. É quando alguém da família da gente. Não acredita na gente. O meu filho. Qualquer coisa que ele fazia. Eu falava. Não. Isso está errado. Não. Não é isso. E só reclamando. Não reclamando. E o meu filho é distante. E eu dizia assim. Deus. Eu não tenho família. Ai. Coitado. De filho. Ninguém gosta de mim. Olha meu filho. Eu tenho filho legítimo. Tenho vários filhos. Espirituais. Mas eu sou legítimo. Ninguém gosta de mim. Olha meu filho. E Deus falou pra mim. Dá uma parada. Dá uma olhada em você. Os filhos espirituais. Você é paparica. Você leva pra gente casa. Vai na casa. O seu filho. O seu filho. Põe um pé aqui. Você é canto. Não é canto. Eu falei. É isso. Meu filho chegou em casa. Eu comecei a trazer meu filho pra vida. Comecei a inserir meu filho. Os projetos que Deus tem pra minha vida. Tem dia que eu ligo e falo. Quem que é o filho mais lindo do universo? Aquele menino de 37 anos se porta como um bebê no colo ainda. E ele diz. Sonhar, mãe. Oh, meu Deus. Meu coração é de lágrima porque ele liga. E eu falei. Eu fiquei. A Marina. Deu risada. Porque eu cheguei em casa cirujada, pastor. Eu peguei a Bíblia e o papel. Comecei a escrever. Um esboço. Que é acabado. Isso é espital. Comecei a escrever um esboço. Quando a Marina chegou em casa, eu já deitei. Mas quando o meu filho chegou. Aí eu caprichei. Eu geli. Eu coloquei a mão no barco. Aí eu caprichei. Aí eu dei uma capricheada. E ele. Mãe, o que você tem, mãe? Pastor, eu não levantei. Eu fiz do e ele tirasse eu do sofá. Segurei todo o meu peso. O germeiro. Dizendo. Tá doendo, filho. O que você quer, mãe? Eu falei. Eu quero melancia. Talvez o seu mau humor. É assim que não da vida. Ele tá afastando as pessoas em você. E você tá dizendo assim. Ah, minha família. Não liga pra mim. Meu filho. Minha nora. Minha sogra. Não se importa comigo. Como é que você tem recebido as pessoas da sua casa? Como é que você tem recebido os seus familiares? Qual é a palavra que você tem profetizado? Não. Pra esse filho que tá nas drogas. Pra essa menina que tá na prostituição. Pra essa sogra xereta. Que dá palpite do jeito que você faz comida. Não. Qual é o jeito que você tem recebido? Não, pastora. Mas aí que eu só recebo coisa. E não. Não importa o que a pessoa dá. O que importa é o que você oferece. Opetiza. Quando eu mudei a minha história, eu não dou. Glória a Deus. A minha família tá sendo mudada. Eu acho que meu filho já mandou umas oito mensagens. Você tá bem, mãe? Você comenta. Glória. Você fez isso, mãe. Como você tá, mãe? A hora que acabar o culto, diga pra mim. Coisas que eu não insistia. Mas foi porque eu estava afastando a minha família. Deus estava dizendo a Ezequiel. Agora é a hora de unir Judá e Israel. Chegou a hora da igreja se unir. Em favor das famílias. Chegou a hora da igreja se unir. Em favor da própria família. Então, talvez você saiba aconselhar tanto o casal. Ele não sabe parar pra desculpar seu marido. Não, não. Uma mãe, talvez você saiba fazer um excelente culto de homens. Mas o conselho é seu sacerdote na sua casa. Ele não, talvez, filha, você é meiga ali na escola. A menininha, belezinha da professora. Mas na casa é uma ogra. Que fica dentro do quarto e não conversa com ninguém. Chegou a hora de você mudar sua história e dizer. O vale de ossos secos não é a visão que Deus deu pra mim. Eu nasci pra ter vida. Vou terminar aqui. O espírito de suicídio. Está sendo repreendido hoje. Relevando de que resúbia. Relemai soube de que refaz. Hoje Deus está dizendo. O espírito de morte tem te rondado. Hoje está sendo repreendido pelo poder da palavra. E você vai viver e viver com alegria. Você pode se colocar de pé. Ah, esse é meu filho. Se tem um negar aí. Vamos aplaudir o Jonatas. Eu te amo, filho. Ele é lindo, né? Jonatas. Enquanto eu não me importei como Ezequiel. Esse menino. Posso, né pastor? Esse menino nasceu de uma mãe prostituta. De uma mãe que não sabia o que era amor. De uma mãe que... De uma mãe não. De uma mulher. Que usava a cama. Não era nem por dinheiro. A escassez e a pobreza era tanta. Que um bife. Uma lata de saidinha. Era o suficiente para me deitar com ninguém. Eu amei o pai desse menino. E eu tenho orgulho do pai desse menino. Porque... O pai desse menino ficou comigo durante dois anos. E quando deu dois anos, ele falou para mim. Agora eu tenho que ir embora. Eu conheci uma pessoa. E eu estou amando essa pessoa. E eu tenho que ir embora. E eu chorei quando ele foi embora. Ele foi embora. Se converteu. Casou com uma mulher cristã. E é pastor até hoje. Ele só tem um defeito. E eu quero falar para pastores aqui. Eu sou mãe. Eu deixei o pecado. E eu estou prena como mãe. Você tem uma história lá no passado. Talvez você como eu. Tenha um filho. Você homem. Tenha um filho que você não assumiu. Meu filho é assumido pelo pai. Recebeu registro. Tudo certinho. Eu quero falar para as mulheres. Não impeça esse homem de ser pai. Não empreste. Não deixe. Que o inimigo destrua a história. Do relacionamento de pai ou de mãe. Como filho. Hoje meu filho olha para mim. Eu mudei esses dias de casa. E o meu filho que foi fazer a mudança. Na restauração do vale de ossos secos. O meu filho foi fazer a mudança. Pegou os amigos e foi fazer a mudança. Quando ele colocou o pé na porta da minha casa. Ele disse assim. Mãe. Lembrar. Que nós morávamos em três cômodos. Com esgoto que passava no meio da nossa casa. E a senhora agora dentro. De uma casa como essa. Uma casa simples. Mas uma casa. Digna de Sandra Alves. É. Esse menino. O diabo tentou de tudo. Para descrever a história dele. Mas eu me levantei. Como Ezequiel. Eu me levantei. Diante de um vale de ossos secos. E disse. A minha família. É quem restaura. Sou eu. É eu quem Deus vai usar. Não. Eu não vou precisar ficar chorando no pé de pastor. Eu não vou ficar chorando no pé de pastora. Dizendo. Pastor. Ora. Porque o diabo. Tem muita coisa que não é o diabo não. Pastor. Tem muita coisa que é temperamento ruim. Que a gente tem. Que é orgulho próprio. Que não tem coragem de dizer. Filho. Peitão. Eu errei com você. Eu te amo. E eu quero reviver. Uma nova história familiar. Eu quero reviver um novo momento. De vida em família. Com você. Seja Ezequiel. De Londrina. Seja Ezequiel. Dessa nação. Seja Ezequiel. Da sua família. Seja Ezequiel. Da sua história. Ouve. E verbaliza. Diga para o teu irmão. Ouve o que Deus está falando. E verbaliza. O que o inimigo queria? Que repetisse a história. Mãe alcoólatra. Filha alcoólatra. Mulher. Sem. Caráter. Na vida sentimental. Um menino sem caráter. Na vida sentimental. O diabo queria replicar a história. Mas ainda bem. Que eu não dei tempo. Para dar brecha. Hoje eu estou aqui. Olhando para o meu filho. E dizendo. Está sendo restaurado. Porque eu estou profetizando. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Levanta a mão. E profetiza. Na minha casa. Tem vida. No meu trabalho. Tem vida. Na minha família. Tem vida. Não tem vida. Você não é um vale. De ossos secos. A sua empresa. Não é um vale. De ossos secos. Ainda tem. Vida. Não. Você que vai me assistir. Talvez de dia. De noite. De tarde. A não sei que hora. Mas eu quero que você. E na sua casa. Enquanto você está me assistindo. Eu quero que você. Também profetize. Dentro da tua casa. Vai ter vida. No meu casamento. Vai ter vida. No meio da minha família. Vai ter vida. Na minha empresa. Vai ter vida. Na minha. História. No meio da minha família.